Nessa semana a gente chegou a comentar aqui que o Botafogo estava bem próximo de finalizar um acordo com o atacante Bruno Tabata, jogador do esporte. Mas nas últimas horas tem alguém tentando atravessar a nossa negociação e é nada mais, nada menos que o nosso rival da beira da Lagoa. O Flamengo, nesse momento, também tem interesse no atacante Bruno Tabata. A gente vai falar melhor sobre isso aqui no nosso vídeo de hoje, só que antes eu vou pedir aqui para vocês se inscreverem no nosso canal, ativar o sino das notificações, deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo com os Botafoguenses que você conhece, porque esse era o tema do vídeo do Reserva Negra de hoje, meu nome é Pedro Barbosa e bora para o vídeo. O Botafogo encaminhou na última terça-feira a contratação do atacante Bruno Tabata, do esporte de Portugal. De última hora, o Flamengo apareceu e se mostrou interessado e tem tentado nos bastidores atravessar os planos do Glorioso para contar com o atleta. Segundo o jornalista turco Ekrem Konur, o clube rubro-negro demonstrou interesse em contar com o Bruno Tabata em definitivo. E segundo as informações, estima-se que o esporte deseja receber, nesse momento, uma proposta de, no mínimo, 7 milhões de euros para vender o jogador. Isso daria aí algo por volta dos 40 milhões de reais. No início da semana, a gente repercutiu aqui no canal do Reserva Negra, o Botafogo, nas figuras representada por John Textor, o André Mazzucco, que é o novo diretor executivo de futebol, e o Alessandro Brito, que é o nosso novo head scout, se encontraram com o ex-jogador Deco, que é atualmente empresário e um dos jogadores que ele toma conta da carreira, é o Bruno Tabata. A reunião aconteceu lá no restaurante do Copa Garamana Palace e foi considerada muito positiva para ambas as partes, tanto que ali já saiu a negociação praticamente encaminhada. Vamos ver como é que se comporta esse negócio com a chegada do Flamengo e qualquer novidade a gente traz aqui para vocês no nosso canal. É basicamente isso, esse aqui foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido. Antes de fechar esse vídeo, não se esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sino das notificações, deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar este vídeo com os botafoguenses que você conhece. Passa lá no nosso site, você vai ter mais informações, tem também a nossa loja do Reserva Negra e as nossas redes sociais, e é basicamente isso. Até o próximo vídeo, tamo junto, um abraço, valeu!